salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estou aqui no gta rp na cidade é roleplay do paulinho louco rapaziada né toma que na cidade naquele pique to aqui ó com duas chavinha será que eu acho algum carro moscano para fazer uma grana porque minha vida é essa né eu tô com um velhinho cara uma velha senhora lá na esquina de uma senhora agora vamos ver que nós é pronto aqui na silt vamos passar por onde a gente sempre passa né ó ó ó guri sério que isso aqui tá chave tá pai acho que tem um golfão buscando aqui na frente aí abre estragado ó sai de lado sai de lado ó 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 fala gogoboy fala aí precisa de carona chegando aqui já onde eu tô querendo eu vou te crer já é rapaz você sabe quantos que é um kit reparo mano a deve ser caro que eu peço chamar o mecânico é o golfezinho ele tá aqui tá aberto mano eu ia acertar e pintar ele tá você viu o golfe ali né tá aberto tem que chamar o mecânico é uns oito mil seis mil aí eu vi eu acho que alguém fuzilou ele ali você é louco cachoeira eu vou deixar quieto mano é pode crer nós vamos vamos junto é louco ó esse carro aqui tá bom ó ó você é louco parça sai de lado se liga nossa senhora ó no 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 tá tchau indo a maciota aqui no meu driftzinho aqui é só para quem manja em que é só para quem manda qualquer um que você manda fazer um drift tãozão desse aqui não hein ó já roda e volta no drift ó ó a ser louco aqui o cara sabe mandar drift né pai tá deixa eu acelerar que eu passo vamos lá vamos lá tá cedo então não sei se tem muito milha antes na cidade nós estamos aí para aprontar carona carona até onde meu rei marquei obrigado tô morrendo de sede comprar uma água ali tô presando também que faz na cidade aí meu parceiro oi você faz na cidade eu entrei agora na cidade a pode crer entrei agora já tô com 60 minutos coisa boa que você aprontou vamos lá vamos lá pegar uma aguinha eu atropelei um cara sem querer eita quero a água também pegar um baguncinho aí vambora cadê será que o doidinho vai comigo que aí vambora vamos aonde sei lá vamos ver que emprego de pedreiro lá para eu trabalhar e pagar multa trabalhar mas não é trabalhar a multa mas não é trabalhar o que rapaz você quer ser trabalhador marca o emprego aí e tá escurecendo em escurecendo tá ficando de noite eu não paga multa eu não consigo pegar carro é isso aí é foda mesmo trabalho onde que esse emprego de trabalhador aí é aqui mas com um negócio aqui aí você trabalha aí é e ganha paga bem e ela tem que pagar bem pagar de cento e poucos lá duzentos e quenta por serviço pô louco valeu obrigado aí mano é nós eu não vou querer muito obrigado obrigado eu tenta procurar dinheiro mais fácil na cidade para trabalhar não já trabalha na vida na verdade é real tem que trabalhar um jogo também é foda oba boa noite esse cara aí vai arrumar para cabeça já achei que esses cara tá aprontando já ó ó os cara aí tá com maldade a foi embora e que ele estava na maldade cara cedo a cidade é parada em falar a verdade é ficar o que foi meu filho a tu pelo pelo metro pela perto da praça foi nem parou para dar seu corpo eu tô ainda visto que uma beck meu filho eu tô eu eu ela 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 a porra a porra o doutor quando for bater assim pô tá aí dá para esse seu corpo ligado ele que ele não vi também ruim da visto médico falou passar um rock entregar o e aí eu peguei um e-mail de cada zóio beleza mas eu fico dessa aí para não matar estressada aí desculpa valeu valeu se eu vejo na frente eu vou atropelar de novo e só acho que eu não tenho uma água aqui porque eu sou brabo rapaz sou nada rapaziada eu só tô subindo aqui em acho que aqui é a delegacia acho não aqui é a delegacia e não dá na toa os polícia ali na verdade eu vim ver se tem um carro moscano aqui mas pelo jeito não tem nenhum carro moscano aqui não foi embora as polícia aí na então só as polícia trabalhando delegacia vambora acelera 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 mas nunca rodei tanto a cidade igual tô rodeando agora que eu cheguei o trem só que eu chegar entrando na favela eu morro será que eu morro pai cheguei entrando até agora tem ninguém é até ninguém aqui na favela também é ninguém ali foi subindo e aqui fundo deixa eu ver se para cá vou sair em outra favela talvez ou não eita 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 capotar o carro aqui é foda em logo aqui no meio do nada aí eu arrumei para cabeça em agora eu arrumei para cabeça agora arrumei para cabeça será que ele sobe aquela subida ali acho difícil hein vamos ver vamos ver ai 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 subindo opa calma ai 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 xiii maria será que o mecânico vem aqui no fim do mundo putz tá foda em passar desse trenzinho aqui calma foi acho que agora só ir reto mariana onde tem que vir parar velho tá de palhaçada em que eu fui inventar de vir para cá pneu furado carro deslizando quando fereu pneu furado vai vambora ixi rodou ixi maria tá feio o trem aqui em subir a altura do carro vamos ver se anda melhorzinho assim o negócio é capotar desse jeito né tem favela mais pra cá no fundo não vambora tá feio o trem aqui nossa vambora vambora senhora boa noite já traz o veículo já pelo amor deus eita suspensou o arco é isso meu filho o mecânico não vem furou um pneu doi pneu de trás tranca o veículo para mim ir para a chileza sim senhora deixa eu ver a coisa ô menor vai lá tirar a carteira lá achei isso chique né eita isso aí eu não sei fazer não meu filho isso aí eu não sei fazer não ué 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 não tem dinheiro não mas calma aí agora não agora você vai me ensinar a fazer isso aí calma aí calma aí como que faz isso aí chifte segura chita aperta chifre nossa senhora seu polícia que é isso cara de contra o chifre de contra e agora pronto vou andar pulando rapaz na outra vida na outra vida tinha todos os carros que pula tá ligado lá ixi lá ele não sabia não vai lá no mac faz a mistoria e se quiser ajudinha para tornar que chama eu que te ajudo é preciso vai ajudar na grana também sou polícia aí é impossível vai ser uns 200 pau tá fechou é uns 100k eu acho 110 falou valeu obrigado falou 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 que é isso polícia parou eu tô aqui e me ensinou a fazer um trem que eu não sabia cara que doideira segura x parta contra o carro empina e sobe ó e você é louco jovem olha só um brilho moscando aqui na frente ó ainda bem que ele não me revistou porque eu tô com os trem tô com os trem aqui no bolso essa Lamborghini da frente tá tudo eu tô com uma cabala também o seu mecânico e aí doutor lá o como ela mecânico lá o meio do que não veio aqui no celular que travou o louco meu filho esse carrão seu é seu é é quer vender não não por que por que não então obrigado vou roubar só seu menino peguei a Lamborghini rapaz roubei o carro do gurezinho rapaz e agora vem alta tá de nave espirando é quebrado moleque até hoje não tinha nada mentira tô com dó vou devolver o carro do menino vou devolver vou devolver o carro do gringo não vou roubar não coitadinha dele mesmo Eita 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 bati mas ninguém vai perceber ninguém vai perceber vambora eu tenho né eu tenho né eu tenho né toda sua idade meu filho fica tranquilo não acontecer nada não tá tá chorando não 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 tá tá tranquilo fica tranquilo não tem pode ser o que foi mas esse aí nunca vai ser mais bonito que minha joia rara ali não vai não vai não coitadinho fiquei com dó não 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 parei coitadinho coitadinho para cara para velho ele é novo e se eu visse que ele era o cara foi orgado eu não voltava não agora aquela ferrado laranjado ali rapaz ele deixa o carro até aberto pois é inocente 407 meu irmão dois mil quatrocentos e sete o bar isso aí a nave né pai isso santa não é tão brabo em você é louco você quer também não troca aqui pela aquela não não doido esse aqui aquele lá nem faz o que esse aqui faz chama 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 na ignorância o doido o melhor o louco caralho toma no troco nunca jamais é doido mas eu não achei seu pics não doido é 407 meu irmão seu carro tá aqui quando é que puto irmão esse é top quer trocar tá com medo sem perder né ó falou falou meu irmão você sabe o comando de vender e transferir carro e peca não sei não pai eu vejo se as polícias sabem tá vambora rapaz devolver o carro do rapazinho que fiquei com dó o doido da ferrari aqui ó se eu acho a ferrari moscano se eu acho essa ferrari moscano vambora roubar vai bater o lamborghini moscano eu fui mal ouvi uma noite meu filho que tá acontecendo aí homem vai embora a noite então você vai ver que tá acontecendo filho cadê o rapazinho não vou roubar o hamburguinho lá o hamburguinho é sua e é seu bandidinho você vai atrás dele meu filho ai meu deus do céu ai meu deus pronto agora deu isso que você é o bandidinho o bandidinho você é o bandidinho seu bandidinho isso que você é rapaz eu perguntei também oi atropelou você tá não atropelou se bandidinho é esse bosta ele deve tá esperando aí atrás e ó quem atropelou o carro o gol vermelho cadê ele foi embora deve tá atrás esperando os descendo aqui ó deixa eu ver eu vou ver falar para vocês aí ó e aí ó bandidinho sem vergonha vem aqui ó seu bandidinho sem vergonha e pronto agora vai dar briga eu quero ver eu quero ver essa treta hein vamos atrás cara o lamborghini vai matar o cara do golfe não é possível socada que deu no carro dele será que o golfe passou o hamburguinho também isso vai dar merda vai dar briga ai moça o meu carai velho tu vai atropelou eu ali mano eu queria pegar o cara do golfe ele me atropelou cadê ele aí o golfe lá trás e passou passou vai passar aqui eu acho passou reto aí ele aí ó ele não vai brincar de bate-bate isso aqui é o que malandro esse bandidinho de golfe aí ó esse bandidinho de golfe aí irmão bandidinho de golfe aí ó lamborghini querendo brincar de bate-bate rapaz é meu brinco então que eu quiser cuidar desse camisa de camisa vermelho é ladrão ó se presta atenção rapaz é tudo bandidinho esse cara do golfe é ladrão esconde mesmo bandidinho ele é esse aqui ó aí é o bandidinho alexa para correu falar lá tá vindo para cá passou lá na frente ó vixe o bote de retardo cara que é isso cara achei que era só nós atrás dele eita ele tá causando mesmo hein e deram lá em mim ah não para ali desculpa desculpa o seu bandidinho você acha que eu não vou pegar o cê né isso que é seu bandidinho sem vergonha isso que é rapaz bandidinho desce desse carro velho aí seu bandidinho né o seu bandidinho ladrãozinho bandidinho e pronto agora vai ser meu carrinho e aqui é o para-choque bandidinho vai danificar meu carro bandidinho velho vai porque é buscar o amiguinho dele ele ó seu bandidinho isso que você é rapaz bandidinho meu carro tá estragando gente eu vou embora vou embora carro tá estragando briga de trânsito no gta roleplay vambora vai dar ruim para mim ficar ali rapaziada é o seguinte para esse vídeo não ficar um vídeo muito grande vou finalizar esse vídeo por aqui eu pedi para vocês deixarem o seu like se inscrever no canal e compartilhar para aquele amigo seu que curte assistir um vídeo de trp agora vou arrumar o carro e ver que que eu vou plantar novamente fechou é nós estamos junto valeu TonteZ 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 Tchau, tchau.